Milhares de mulheres indígenas marcharam em Brasília nesta terça-feira para denunciar as políticas do presidente Jair Bolsonaro para a Amazônia. Bolsonaro é muito criticado por permitir o garimpo e a agricultura na região, cuja preservação é vista como fundamental para combater as mudanças climáticas. Os números oficiais mostram uma expansão do desmatamento nos últimos meses em comparação ao mesmo período do ano passado e ativistas culpam a retórica antiambientalista do governo. Mas Bolsonaro tachou os dados de mentirosos e demitiu o chefe do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a agência governamental responsável por rastrear o desmatamento. Centenas de áreas foram demarcadas desde os anos 1980 para uso exclusivo dos povos indígenas. Bolsonaro se opõe a mais demarcações e alega que as comunidades vivem como animais em um zoológico. Bolsonaro se opõe a gente para ter a imprensa aliadas aqui e para a gente por aqui 멋abilitação. Cuba, brzenos, amém. Obrigado. Saúde. O Brasil é o Brasil. Se o Brasil é o Brasil é o Brasil e o Brasil é o Brasil. crestadinhила da área de Londres. Obrigado.